O São José do Egito enfrenta o Independente de Tuparetama. Lançamento na área. Carlos André. Bate forte. O primeiro tempo encerra. 1 a 0 para o Independente de Tuparetama. Boa tarde a todo o pessoal aí. A equipe da gente iniciou com qualidade, saindo o jogo de trás para até chegar no ataque com uma certa qualidade. Mas devido a gente chegou com a intenção de início fazer o gol, fizemos o gol, mas o time a gente parou de jogar. Sentimos dificuldade novamente para sair do jogo atrás para chegar no ataque com qualidade. Mas no segundo tempo, se Deus quiser, a gente vai arrumar o jogo. Estamos conversando para que a gente consiga dominar o jogo e consiga fazer mais um gol e sair com a vitória e a classificação. O time está bem. Algum detalhe que a gente não conseguiu fazer o segundo gol ali. Parabéns para o goleiro desse que foi bem mesmo. Mas no segundo tempo, agora a gente acerta mais um pouquinho o meio de campo aí. Com certeza, se Deus quiser, vamos sair com a vitória daqui. Olha, eu acho que no setor do meio campo, às vezes falta um pouco mais de organização tática. Agora a gente vai fazer uma mudança para ver se consegue melhorar e chegar ao gol de empate que nos dá a classificação. Segundo tempo. O independente tem essa chance. Alex parte em velocidade. É puxado pelo braço. Pênalti a favor do independente de Tuparetama. Carlos André bate forte com categoria. Confusão dentro da pequena área. O árbitro marca pênalti a favor do São José do Egito. Cristóvão bate. O goleiro vai do lado certo e defende. O goleiro vai do lado certo e defende. Fim da partida. São José do Egito 0 e independente de Tuparetama 2. O time conseguiu a classificação para a segunda fase. Aqui você atribui mais uma vitória hoje. Olha, o bom desempenho da nossa equipe. Todo mundo entrou focado, sabia que precisava da vitória. Sabíamos também que ia ser um jogo decisivo, é diferente de um jogo normal. A gente entrou confiante, entrou sabendo o que precisava e graças a Deus conseguimos a vitória e a classificação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.